Que que te dá Não posso viver mais sem ti Não posso estar mais sem ti, amor Eu nunca te esquecerei Nunca o farei Não posso viver mais sem ti Não posso estar mais sem ti, amor Eu nunca te esquecerei Nunca o farei Eu sempre sonho com teu amor Ai, 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 ai Sei que sei, espero sueñes tu também Pois eu o farei Donde tu estes Não posso viver mais sem ti Não posso estar mais sem ti, amor Eu nunca te esquecerei Nunca o farei Não posso viver mais sem ti Não posso viver mais sem ti Não posso viver mais sem ti Eu sempre sonho com teu amor Ai, 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 ai Não posso viver mais sem ti Não posso viver mais sem ti, amor Eu nunca te esquecerei Eu nunca te esquecerei Nunca o farei Eu nunca teyo Não posso viver mais sem ti Obrigado.